Qual é o tempo certo que um treino deve demorar? Salve, salve, lindos e lindas! Lala Refundini na área. E aí, se você já conhece aqui o canal, faz o seguinte, já deixa aquele likezão, vai? Já se inscreva também, se você não for inscrito, porque isso fortalece demais aqui pra gente. Então, por favor, tá aí na sua mão, me ajuda. E aí, a gente vai falar sobre tempo de treino. Quanto tempo deve demorar um treino? Eu já vou te adiantar que, na verdade, essa dúvida, ela rolou lá no meu Insta, por conta de um post que eu fiz falando sobre o volume de séries de panturrilha de um treino. E aí, o cara falou, pô, mas Lárcio, se você fez tudo isso de panturrilha, quanto tempo demorou esse treino? É, e aí, eu trouxe esse tema pra cá. E, na verdade, eu posso até trazer também volume de treino de panturrilha. É, não é uma boa ideia, não é? Se você gosta dessa ideia, coloca aqui embaixo nos comentários, que eu gravo o vídeo e trago pra você. Então, é o seguinte, vamos falar agora sobre o tempo de treino. Quanto tempo deve demorar? Seguinte, eu já vou te adiantar que esse tema eu já trouxe aqui no canal, inclusive no passado, tudo bem? E aí, estou aqui, mais uma vez, mudando de opinião. Ah, as coisas mudam, não é? Como diz lá, Freud, não me envergonho de mudar de ideia, porque não me envergonho de pensar, certo? E aí, no passado, eu defendia fortemente a ideia de um seguinte, vem comigo agora. O treino, ele é, por básico, se a gente pensar que ele é, basicamente, catabólico. Ele é, por excelência, catabólico. Legal. Então, se ele é catabólico, não é bom você ficar treinando demais, tudo bem? Beleza, é interessante que você só dê o estímulo e pare, certo? E aí, alguns fatores influenciam também, alguns fatores hormonais. Olha só, vem comigo. A testosterona, ela vai atingir pico ali de 30 minutos, mais ou menos. O GH, ele vai atingir pico em 40 minutos. Então, o que a gente defendia muito? Posto que o treino é catabólico, que a testosterona atinge pico com 30, o GH atinge pico com 40, ah, então faz sentido não continuar treinando durante muito tempo. Porque, se a gente pensar que o GH, ele é muito bom, tanto pelo fato lipolítico, o que que é isso, Larson? É queima de gordura, quanto o fato dele virar depois e é GF1. IGF1, até deu uma enrolada na língua aqui. IGF1, que tem um papel fundamental na hipertrofia. Então, porra, vou treinar ali 40, 45 minutos, 50 minutos no máximo. Tá bom, vai? Uma hora de treino. Ok. Então, se você encontrar outro vídeo meu aqui falando sobre tempo de treino, você vai ver exatamente essa fundamentação. Entretanto, meus amores, entretanto, as coisas mudam. E hoje, eu já tenho na minha cabeça muito mais uma ideia de progressão de volume. Olha só, pensa comigo. Para você conseguir fazer um treino de 40 minutos, 45 minutos, que seja, uma hora, você não consegue colocar muito treino ali, concorda? Você vai ter um tempo limite e um volume limite. Você não vai conseguir colocar muitas e muitas séries. Porém, conforme o tempo vai passando, você vai precisando colocar mais volume de treino. Você vai precisando aumentar o volume de séries do seu treino. Se você fazia 9 séries agora, por exemplo, depois de um tempo, você vai começar a fazer 12, 15, 20. Gente, esse treino de panturrilha que eu falei, eu fiz 20 séries só para panturrilha. E eu tinha feito posterior de coxa também. Que eu já vou te adiantar que também ficou ali na casa dos 20 movimentos, não, né? 20 séries. Então, percebe? 40 séries em um só treino. É muito, não tem como colocar isso em uma hora. Mas, a gente tem toda a fundamentação hormonal. E desse lado daqui, a gente tem toda essa fundamentação da progressão de volume, progressão de dose. Então, o que acontece nesse momento? Você deve estar pensando, Lárcio, confundi um pouco a cabeça. Porque aí você trouxe de um lado, você trouxe do outro, e eu não sei aonde eu estou, eu não sei o que fazer. Então, eu vou falar para você o seguinte. Não se encane com o volume de tempo que você está fazendo. Quanto tempo você está demorando para treinar? Claro, isso se você tiver tempo meio que tranquilo para treinar. Porque senão você precisa, né? Sei lá. Pô, Lárcio, eu treino no intervalo do almoço, ou então eu treino antes de ir para o trabalho, eu não posso demorar muito porque senão eu me atraso, e por aí vai. O ideal, se a gente pensar assim, o mundo ideal é que você treine sem se preocupar com o tempo. É que você tenha a sua progressão de séries, tudo isso a gente chama de periodizado. Aí vai vir aquelas tabelas e etc e tal. Que a gente usa a percentual de progressão. Tem muita matemática por trás de um treino bem organizado. Se você trabalha com um treino bem organizado, com uma progressão adequada, o ideal é que você não se importe com o tempo. Mas isso é o mundo ideal, tudo bem? Muitas pessoas, para não falar praticamente todas, têm um tempo limite para treinar. Aí começa uma engenharia para conseguir colocar esse volume, conseguir colocar essa progressão dentro de um tempo que você tem. Beleza? Mas você percebeu que o buraco é bem mais embaixo? Nesse vídeo, se você sair daqui com a seguinte informação, não importa muito quanto tempo você está demorando para treinar. O que importa é você colocar a progressão adequada no todo o seu planejamento. Porque aí você vai continuar evoluindo. Beleza? Porque sim, vai chegar uma hora que o seu músculo vai se adequar, ele vai se acostumar com o volume X de séries. E aí você precisa dar um passo adiante. Você precisa subir um degrau. Eu falo no tocante a volume mesmo. Beleza? Então, percebe que o buraco é um pouco mais embaixo. E aí, falando disso, o que eu lembro agora? Que a gente está agora na campanha da mentoria do sexy shape. Que é uma mentoria que eu vou ajudar geral a ficar com um shape mais sexy, mais definido. E dentro dessa mentoria tem toda essa planilha organizada com a periodização toda calculada e etc. Então, faz o seguinte. Se você quer conhecer o sexy shape, ver do que eu estou falando, ficar com um shape mais sexy, ser visto, ser notado e tal, tem um link aqui embaixo. Mas corre, porque daqui a pouco zera. E como é uma mentoria, aí vai demorar pra caramba pra gente abrir de novo. Então, ó, coloca aqui embaixo que o link está aí. E se você gostou do vídeo, eu vou pedir pra você aquele likezão, né? Ah, se inscrever no canal também. O Lala fica super feliz. Meu Insta está aqui embaixo. Quero você lá comigo. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.